E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Era um lobisomem? A moça que nos conta esse relato tem 27 anos, mas isso aconteceu com ela no carnaval de 2011, quando ela tinha 20 anos. Ela conta que na época ela tinha um namorado, que aqui ela vai dar o nome de Traste, porque diz que era exatamente isso que ele era. E eles foram passar o carnaval bem longe da confusão que se torna o Rio de Janeiro nessa época. Ela diz que particularmente odeia muvuca e excesso de pessoas aglomeradas. Nunca teve nenhum pingo de vontade de participar de nenhum bloco. Sendo assim, quando duas amigas dela, duas irmãs, a Lena e a Maria, a convidaram pra passar o carnaval no sítio da família, ela aceitou imediatamente. E a partir daí, adotaram sempre o costume de todo carnaval passar nesse sítio. E eles foram num sábado pra lá e voltariam só no outro domingo. Ou seja, eles iam passar o carnaval todo e o início da quaresma lá. Só que pra eles era tudo carnaval, tudo festa. E ela diz que o local é bem isolado. É na Serra do Rio. Pra vocês terem uma ideia, não tem sinal de celular lá. Celular não pega de jeito nenhum, não tem nenhum sinal de nenhuma operadora. Muito menos internet. Pra comunicação é preciso usar um telefone de linha, um telefone fixo. E ela diz que é uma rua só, assim, com quilômetros de sítios. Sim, quilômetros com sítios. Diz que pra dar a volta lá, você demora horas e acaba até chegando quase em outro município. E pra acessar essa rua, eles pegam uma estrada secundária. Onde só tem uma linha de ônibus intermunicipal que passa a cada uma hora. Bom, ela diz que a casa é bem iluminada, mas a parte de fora não. O entorno da casa é muito escuro, né? Os arredores ali da casa. A piscina da casa ficava do lado direito. Do lado esquerdo ficava o terreno do vizinho. E a parte de trás era mata fechada. Sendo assim, eles se reuniram na beira da piscina, o mais longe possível da casa. Porque aí eles colocaram música pra escutar no celular ali. Tavam tomando uns drinks. E ela diz que não se lembra exatamente que dia era. Mas como eles estavam na serra, né? No meio de muita montanha, os ventos são mais frios. E chegou um momento que ela já tava congelando de frio. E decidiu buscar o casaco dela que ela tinha esquecido numa cadeira de balanço na frente da casa. E diz que assim que ela levantou pra ir buscar a blusa, os cachorros ali do sítio começaram a latir muito. E os cachorros dos outros sítios ao redor começaram a latir também, meio que respondendo. Sei lá, começou tudo cachorrada lá, tudo latir. E ela diz que é bastante assustador quando isso acontece. E em vez de ir direto pela grama, ela resolveu ir por dentro da casa. Pra se aquecer um pouco e fugir da escuridão também. Todo mundo da família já tava dormindo. E ela conta que sentiu um calafrio a hora que ela abriu a porta da frente da casa. E aí ela pegou o casaco dela sem nem mesmo dar um passo pra fora da casa. Ela se esticou, pegou o casaco ali da cadeira. Foi quando todos os pelos do corpo dela se arrepiaram. E aí ela sentiu alguma coisa observando. Mas tava muito escuro na frente da casa. Ela não conseguia ver direito. E aí ela apertou os olhos assim pra aquela escuridão. E pôde ver uma massa mais escura do que o próprio escuro. Uma massa enorme. E ela pôde perceber que havia ali algo mais negro do que a própria noite. Ali, alguns metros à frente dela. Ela conta que ele tava abaixado numa descida íngreme que tinha lá na frente da casa. Uma descida que nenhum ser humano conseguia ficar parado ali sem ter uma força descomunal nos braços. Outro detalhe é que aquele local é lotado de pinheiros cheio de espinhos. Então o chão dali era cheio de pinha e galho cheio de espinho. Ou seja, é impossível ficar ali sem se machucar. O coração dela começou a acelerar muito e ela teve um ataque cardíaco quando ela viu os olhos daquele ser. Aqueles olhos amarelos brilhando no escuro. Aqueles olhos estavam encarando ela. E nesse momento bateu um vento que levou o cabelo dela pro lado. E ela pôde ouvir aquele ser, aquele bicho, aquela coisa farejando o ar. Porém, ao contrário das histórias desse tipo, aquele bicho ou aquele ser não fez nada com ela. Mas parecia que ele tava ali conferindo as pessoas novas que estavam por ali. E diz que como tudo sempre acontece com ela, foi ela que deu de cara com o bicho ali na frente da casa. E aí, diz que ele sumiu atrás dos barrancos e foi embora. Ou ao menos ela acha que ele foi embora. Ela não ficou ali pra ter certeza, não. E aí ela voltou onde o pessoal tava, muito assustada. E voltou só pra dizer que ela ia dormir. Porque ela tava com uma sensação ruim aquela noite. E diz que pelo visto a galera foi contaminada por esse receio também e todo mundo foi dormir. E graças a Deus foi só isso. Ninguém se machucou. Mas que estavam sendo observados ali ao redor, estavam. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.